Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas, eu sou do Colégio 19 de Março, e hoje eu vou ensinar um pouco para vocês sobre propriedades físicas da matéria. Primeiro, vocês precisam entender o que é matéria. Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço, como, por exemplo, essas duas canetas. Vamos pensar que elas pesem em torno de 50 gramas, essa seria a sua massa. Enquanto, não importa a força que eu faça para tentar colocá-las no exato mesmo lugar, eu não vou conseguir, porque cada um está ocupando o seu lugar no espaço, certo? Então, hoje eu vou falar de três propriedades, elasticidade, condutividade térmica e condutividade elétrica. A primeira delas, elasticidade, mede a capacidade que uma matéria tem de se esticar, de se deformar e depois voltar ao tamanho original. Como, por exemplo, elásticos de dinheiro, ou até mesmo elásticos de cabelo, que sua mãe usa para prender o cabelo. Como, por exemplo, este. Não importa a força que eu faça, ele vai sempre voltar ao tamanho original, porém, isso não se aplica a todas as coisas. Como, por exemplo, o balão. O balão, quando eu encho ele de ar, ele fica muito grande a ponto de estourar, por exemplo, e depois eu retiro esse ar, eu deixo ele murcho, ele vai ficar um pouco deformado. Eu deixo ele muito grande e isso ultrapassou o limite de elasticidade dele. Então, ele vai ficar um pouco deformado, um pouco murcho, e isso vai acabar deformando ele. A próxima é a condutividade térmica. A condutividade térmica é a capacidade que uma matéria tem de transmitir calor. Como, por exemplo, quando sua mãe está fazendo o almoço com a salada de arroz ou feijão, e coloca eles dentro da panela. O fogo está esquentando a panela, a panela está ficando muito quente. Ela vai transmitir esse calor, vai conduzir essa energia para o alimento que está dentro. Então, é um bom condutor. Porém, isso não se aplica a todas as coisas. Então, a panela geralmente tem essas hastes em volta, que são feitas de borracha ou até mesmo de plástico. E elas não conduzem bem o calor. Por isso que nós podemos segurar uma panela muito quente, utilizando essas hastes. E por último, nós temos a condutividade elétrica. A condutividade elétrica é a capacidade que a matéria tem de conduzir a eletricidade. Então, várias coisas dentro da sua casa. Televisão, geladeira e lâmpada. Geralmente, tem fios dentro desses fios de plástico ou de borracha. E dentro deles, tem fios de cobre ou de outro metal, que vai conduzir bem essa eletricidade até chegar ao aparelho. A lâmpada, uma lâmpada incandescente, por exemplo, ela tem esses fios enrolados dentro dela, que por dentro dele está passando energia, que ela conduz muito bem essa eletricidade. Porém, algumas coisas não conduzem bem. Por exemplo, os próprios fios pretos que ficam atrás da televisão, eles geralmente são feitos de borracha. Eles não permitem que essa eletricidade passe para a gente. Apenas os fios que estão dentro dele podem conduzir a eletricidade. E assim ficamos seguros. Então é isso. Essa foi minha aula sobre propriedades físicas. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Tchau.